E aí, Kumadi, tudo bem? E aí? Eita, tá animada, hein? Acordou cedinho? Tá voltando da praia? Fui pegar o jacaré. Agora tá pegando onda. Que pegando onda, Kumadi? Jacaré é um surfista gostoso que tem aqui na praia. Kumadi, que tu vê o tamanho da prancha dele. Nossa, nossa. Olha que nem com filho na barriga tu toma jeito, hein? Que filho, Kumadi? Como que filho? Gente, você tá super grávida. Ah, tô grávida. Ih, aqui mexendo, ó. Mexendo, ó, criança. Como é que mexe? Aqui, ó. Isso. Mexendo é bem. Ó. Calma, calma. Falando, mexe, falando e bebe. Calma, calma, calma. Calma, calma, bebê. Eu posso botar lá? Não, mas eu preciso sentar. Sentar? Se sentar, calma. Respira, respira. Vai até no riz, ó. Respira. Respira, calma. Respira, calma.